E aí pessoal, beleza? Aqui que fala o Thiago, estamos iniciando aqui galera, mais um novo gameplay aqui pro canal Se vocês gostarem eu vou estar te fazendo uma série galera Bom, o nome desse jogo é World Tower, é alguma coisa assim galera É, vamos que vamos aqui fazer, eu joguei um pouco galera, até que achei legal Eu já fiz a primeira corrida galera, vamos fazer campeonato, porque aí é melhor Depois a gente joga multiplayer galera Ó, eu joguei um pouco essa corrida, até que eu achei legal Não sei vocês Mas deixem aí nos comentários galera, se vocês querem que vire uma série esse jogo, que eu vou estar fazendo, beleza? Se vocês quiserem que eu faça uma série, eu faço Ué Cadê os cara? Ah não, é de pontos Olha galera, esse negócio aqui é especial, aí se eu clico o X eu solto os especiais Caraca, que porra é essa? Ah, eu tenho que passar no tempo Eu tenho que passar no tempo que tá marcando ali Corre Berg Tem que correr galera Olha isso Corre Olha a colher ali galera Ué, mas eu tô indo pro meu lugar sempre? F, é isso mesmo que eu sou? Ué Ah, é três voltas Entendi Vai Thiago, corre Tu está quase lá Não Aí galera Primeiro Foi Primeirão galera Conseguimos fazer o tempo Faltando Três Segundos Três segundos Vão que vão Não, eu não quero repetir não galera Vamos pro próximo Pra próxima parte do campeonato Pra Porque foi rapidinho Esta Corridinha É capaz de eu repetir aquela primeira galera Que eu só fiz de uma estrela Porque eu não sabia o que era pra fazer Aí aquele ponto de interrogação galera Você pega Aí você Clica X pra soltar especial Tem bomba É tipo GTA Dos especiais Bomba Nitro Será que tem alguém jogando comigo? Não Mas depois da galera Se vocês quiserem que viram a série Depois eu vou estar jogando multiplayer Ué, tem que jogar Eu tenho que ir em 22 segundos? Como assim? É impossível Opa Não peguei Ah Entendi Consegui fazer antes Do 22 Corre Thiago Pega o ponto de interrogação Solta o Nitro É até acabar o tempo ali em cima galera Cronômetro Ah, não tô pegando o ponto de interrogação Agora peguei Eu vou estar vendo depois onde que solta Onde que eu aperto o freio de mão Ó, câmera longe Perto Ah, até que legal galera O jogo Eu achei Solta o Nitro Agora faltando 9 segundos galera Isso tá na hora certa Isso tá na hora certa o Nitro Ganhamos E Primeiro galera Estamos com 5 mil Agora Não Agora estamos com 7 mil e 850 Vamos aqui Vamos ver o que que dá pra mexer no nosso carro Para aí Garagem Supercarros Nossa Olha isso galera É tipo o T20 daqui né É o T20 né Daqui é o Massacro Osiris Bom Corrida de rua Tal Tem os carros aqui Só que é mó carão Mó carro Mó cara Esse negócio aqui Tem a Land Rover Eu nem lembro Tem o Porsche Tem os carros clássicos Mas é isso aí Eu pensei que dava pra turnar o carro Mas não tá dando Bom Vamos fazer aquela corrida Que eu falei galera E já vamos Finalizar Agora vamos Essa que eu vou fazer agora galera Pera aí É Não tem assim Freio é aqui mesmo Mas eu pensei que tinha freio de mão Corre Olha o spray Vai Desvia Desvia Uou E essa virada linda Estamos em segundo Primeiro agora Ah não Que viado Não é multiplayer galera Lembrando Ops Quase errei Pera aí Vamos pegar aqui o especial Bombinha de novo Quero explodir esse cara galera Aê galera Acabou Aê galera Consegui terminar em primeiro Nausa tinha terminado em terceiro No pódio Mas só deu uma estrela Agora sim galera É isso aí galera Se gostou desse vídeo Deixa o like Por favor Se inscreva Se for novo No canal Para até os próximos vídeos Meta de 100 likes Galera De 100 likes De 15 likes Vamos que vamos galera Falou E fui Tchau E tchau 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 Obrigado.